Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Hoje, a batalha entre o nosso lindo tourinho e o urso feio foi uma daquelas de tirar o fôlego. A bolsa, eles foram rolando e a bolsa trocou de sinal umas 10 vezes durante o dia pra terminar no 0x0. No Brasil, foram as ações de Petrobras que mais impulsionaram o Ibovespa B3. O governo anunciou a volta dos impostos para os combustíveis, mas com alíquotas diferentes para a gasolina e para o etanol. Os investidores leram essa notícia, essa mudança, como um sinal de que a política de dividendos possa não ser muito alterada e as ações de Petrobras subiram e impulsionaram a bolsa. O IGPM de fevereiro, que também saiu hoje e mostrou uma leve deflação em vez de uma leve inflação, também ajudou o mercado, tirando pressão dos juros futuros. Além disso, os nomes de Luísa Vaza e Tony Volpon estarem sendo cotados para substituir o Bruno Serra como diretor de política monetária amanhã, quando vence o mandato de Bruno Serra, ajudou ainda mais. E os investidores foram às compras. A bolsa só não fechou no campo positivo, ela terminou no 0x0, porque as ações de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, bancos em geral, caíram e pesaram no índice hoje. No fim do dia, a bolsa terminou aos 105.700 pontos. 105.711 para ser exato. Enquanto o dólar terminou também cravado no 0x0 aos R$ 5,20. Nos vemos amanhã. Se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, você vai adorar os meus canais. Anota meu arroba aí. Arroba Pablo Spire. Arroba Pablo S-P-Y-E-R. Até amanhã, aqui na Jovem Pan. Vai, tourinho! Vai, tourinho! Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spire.